Fala pessoal, beleza? Aqui é o Chef, estamos aqui de volta no Call of Duty Black Pre-Ops 3 galera, estamos aqui mais uma grande partida por muito tempo que a gente não joga, estamos aqui no mata-mata em equipe galera, vamos lá que o negócio vai ter frenetico hein Não adianta pular não rapaz, aqui no mata é pulando sapo Vem aqui Esse cara costuma ficar aqui Outro sapo velho, nossa Esse negócio de explodir os caras, é frenetico Vamos aqui, estamos jogando com outro especialista galera Que é o Colmeia Eu chamo de Colmeia porque tem uma especialidade de soltar umas Colmeia no chão Muito boa cara Opa, nossa, tinha dois cara Tinha dois, tinha dois, tem um menino, tem um menino Tem um menino que nosso time está ganhando hein Opa Opa Ah, ia pular cara Nossa, não deu prazo, eu fui carregar sem querer Vamos aqui Vamos aqui Vou pegar esses cara distraídos aqui Outro Outro, opa Boa Boa Nossa, tinha um outro aqui velho Corre, 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 corre Ah velho Deu quanto pegar nós ainda Caramba Correu bem ali agora hein galera Corremos bem, vamos lá, vamos lá Vamos lá sim, nós estamos indo bem hein cara Opa 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 Segurei Opa, pegaram ele Aqui Ocupa O cara veio nas costas Foda Estou emontoado ali galera Aqui ó Deixa uns inchamos aqui galera Aqui ó Vamos soltar dentro daquela casa Essa casa aqui é melhor Vamos soltar bastante Vamos aqui pelas costas, deles aqui galera Eles estão fenéticos aqui nesse lugar hein Olha lá ó Vamos ver o que é bom para tosse Deixa eu pegar vocês aqui Opa O cara pegou nós de longe Vamos correr aqui Vamos pegar os caras aqui Cadê? 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 Cadê esses caras? Boa Vou pegar aqui Cadê essa escada? Cadê essa escada? Cadê essa escada? Opa, dentro da casinha Dentro da casinha Ah velho Que facada fenêntica Vamos lá Vamos lá Tem muito tempo que a gente não joga Vamos lá Que isso velho Nossa Fui Nossa Fui vacilo agora Não ter olhado Não Tem uns caras Tem um campeonato fenêntico Opa Ia pular mas não adiantou Opa, mais um Tem um Tem outro ali Tem outro ali Soltando fogo pelas ventas Tem um campeonato Boa 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 por aqui tá vendo, tá vendo vê se nós pegamos aqui nas costas olha esses caras aqui nas costas ah velho que que nos errou todos os tiros vamos lá, agora sim tá bom tá bom hein galera tá frenética a partida hein frenética mesmo estamos aqui, boa pegar aqui ó boa, vai aparecer aqui ahn tá boa estamos na frente, continuem assim continua assim, continua assim hein time boa vou botar umas aqui 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 morreu, morreu morreu hein opa, veio da faca de mim aqui não rapa faca de mim aqui não dá certo não vou ficar por aqui que vocês estão vindo muito aqui tem tem várias que comer minhas soltadas aí ahn que isso cara só uma matança feia aqui vamos pegar aqui ó opa parece aí parece aí cara parece aí nossa os caras só passam a faca com 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 ahn eu vou voltar no Não esqueça de deixar aquele super like, tá galera? Pra ajudar a gente a divulgar o canal. Eu agradeço muito a vocês. Deixa seus comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos. Falou e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.